Olá champs! Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Victor Cianga e hoje eu vou trazer um tema muito legal para vocês. Mas antes disso, não se esqueça, inscreva-se no canal, dá uma curtida, dá um like aí e comentem, faça comentários. Esses vídeos, eles são feitos através de comentários que eu recebo e tô aí gravando diretamente para vocês. Hoje o tema é o seguinte, como se tornar professor de beat tênis? E eu trouxe aqui o João, que há um ano se tornou professor de beat tênis. Seja muito bem-vindo, João. Fala aí para nós, João, como que começou essa vontade, de onde surgiu essa vontade da aula de beat tênis? Então, eu já fui atleta de tênis há muito tempo, eu já vinha treinando aqui há muito tempo também. E aí o Victor disse que a procura aqui estava muito grande de beat tênis e não me interessava eu começar a ficar com ele na quadra para ter um conhecimento e sucessivamente a começar a dar aulas, ministrar aulas. E nisso, comecei a ficar com ele aí uns dois a três meses, só adquirindo conhecimento nas quadras com ele. E acabou, como eu posso dizer, acabou também sendo uma fonte, né, tanto de dinheiro quanto de conhecimento, de experiência. E acabei gostando muito, né, e acabei fazendo essa transição do tênis para o beat tênis, né. Porque, pô, isso é um esporte pé na areia, é um esporte super feliz, todo mundo é, pô, gente legal, pô, cervejinha, muito top. Então, assim, aí eu acabei começando a dar aula, já tinha um pouco de conhecimento, de base, de técnica, né, mas o Victor sempre acabou me passando, né, me dando correções aí ao longo do tempo. E acredito muito que para você virar um professor de beat tênis, né, você tem que ter um conhecimento, sabe, você tem que aprender, saber jogar, né. Porque, que nem ele fala bastante, né, a gente é um espelho, então a gente não pode... Pô, a pessoa quer ver você fazendo exemplo, então, pô, esse professor aí vai me ensinar, mas nem ele sabe fazer, entendeu? Então, acho muito legal você saber mostrar esse exemplo para a pessoa, olhar, e isso dá uma credibilidade total para a sua aula, entendeu? Mostrar que o que você pensa, o que você coloca, chega no final, dá certo, entendeu? É um processo que demora, tá? Não é tão simples assim, parece que é fácil dar aula, tal, só soltar uma bolinha, mas não é tão simples, entendeu? Tem muitas pessoas que nunca jogaram beat tênis, acham que é fácil, vem, é totalmente sem coordenação, travada, a gente tem que desencadear essa pessoa, entendeu? Tem que deixar ela totalmente solta, e isso é conforme o tempo, né, acredito eu, né. Perfeito. Olha, essa colocação do João foi muito boa, e é exatamente isso que eu quero começar. O primeiro ponto, realmente, é você saber jogar beat tênis. O primeiro ponto é esse, você quer se tornar um professor, então você tem que saber praticar aquele esporte, porque realmente nós somos espelho. Se nós não soubermos praticar o esporte de forma correta, técnica e taticamente, como que nós iremos transmitir isso, ensinar para as outras pessoas, então o primeiro ponto, realmente, é esse. O segundo ponto muito importante é o seguinte, faculdade de educação física, um conhecimento científico que você tem que ter para ministrar aulas, até mesmo para você conseguir o credenciamento no CREF, que é o órgão que regula o profissional de educação física, né, dentro do Brasil. Então, um ponto muito importante aí para você é também fazer a faculdade. É óbvio que essa faculdade, ela pode ser presencial, como no caso eu fiz a presencial, mas ela pode ser feita de forma online, né, a distância aí que o pessoal tem feito bastante hoje em dia, né, que é a nova forma de estudar. Outra coisa muito importante também que eu vejo é a questão de fazer os cursos de especialização. Acho até mais importante, às vezes, que a própria faculdade, né, porque é um curso mais específico, né, para o beat tênis. Lógico, tem que ter os dois, né, mas, né, bem mais específico o curso, né, você acaba aprendendo mais, né, no caso, né, sobre o esporte. É, o que você vai executar, realmente, o curso, ele vai te dar uma introdução muito forte, o que você realmente tem que fazer. Por sinal, no final desse vídeo eu vou falar, vou dar uma dica aí muito legal para vocês relacionado a esse curso de especialização aí que o João acabou de falar. Então, vamos lá, só recapitulando aí. Saber jogar, né, se esforçar cada vez melhor, cada vez mais para jogar cada vez melhor, tá, isso é muito importante. É o que eu faço até hoje. Até hoje. Até hoje eu não paro de me especializar, jogar, tentar jogar cada vez melhor, treinar cada vez mais para transmitir de uma forma melhor aí os conhecimentos para os alunos. Fazer a faculdade, da mesma forma também fazer os cursos de especialização, que são muito importantes. E ter um local, né, ter um local de trabalho, né, como nós temos, nós somos, acho que, privilegiados, né, de ter um local tão bacana aqui, como a VTN Steam é, um local, né, onde tem muita área verde, tem um lar, né, realmente muita paz, né. Tá muito integrado com a natureza e traz muita paz aí, realmente é um local muito bacana. Mas eu tenho certeza que, né, pessoal aí de todo o Brasil, todo mundo, né, hoje é o canal, o Victor Cianga aí, né, tá recebendo o pessoal do mundo inteiro aí. Tanto é que o pessoal tem comprado até o curso Melhor da Quadra do mundo inteiro, eu fico muito feliz aí por isso estar acontecendo. Então, vamos finalizar, vamos fechar aqui o assunto para vocês. Treine bastante para transmitir de forma com perfeição ali os exemplos e tudo mais. Faça, estude, estude bastante, conhecimento, tenha um local para desenvolver o seu trabalho. E por último, é o que eu vou falar, tem o curso que eu faço com professores que é a certificação Victor Cianga, onde se você quiser saber um pouquinho mais, é só clicar no link que está na descrição. Queria agradecer, João, obrigado aí por esse bate-papo. Tenho certeza aí que a gente ajudou bastante aí as pessoas entenderem como se tornar um professor. Dá para ter uma ideia já, né? Dá para ter uma ideia aí como é que começa essa caminhada aí. Caminhada longa, hein? Caminhada longa. E mais, é bacana, não é? É muito gostoso. Muito gostoso. Eu tenho muito prazer em dar aula aí para as pessoas, em transmitir o conhecimento, é algo muito prazeroso. Um abraço a todos, até a próxima. Um abraço a todos.